O segredo de uma escola dominical vibrante, ativa e efetiva é o planejamento. Nós estamos chegando ao terceiro trimestre do ano de 2019 e com uma certa antecedência eu vou conversar agora com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é o presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte e comentarista há décadas das lições bíblicas da CPAD. Neste terceiro trimestre ele vai tratar de um tema muito importante e extremamente contemporâneo. Tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Pastor Elinaldo, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Sim Jorge, uma satisfação para mim também, não é? Pela graça de Deus ele me concede mais uma oportunidade tão rica de contribuir com os nossos irmãos, professores de escola dominical, alunos, superintendentes, obreiros do Senhor e a igreja em geral, não é? Sobre esse tema que é tão importante, o tema da mordomia cristã. Pastor Elinaldo, quando se fala de mordomia cristã, especialmente para as pessoas mais jovens, esse tema soa como uma coisa relativa a privilégios, a benefícios, a vantagens. O que significa mordomia cristã? Bom, na verdade é esse entendimento que se tem no senso comum, não é? De um modo geral, mordomia, privilégio, benesses, não é? Se aproveitar das coisas públicas, etc., ou privadas. Mas, na palavra de Deus, na Bíblia, mordomia quer dizer algo muito importante. Mordomia pode ser traduzida como todo serviço, todo trabalho que prestamos para Deus, ou devemos prestar a Ele com os nossos talentos, com os nossos bens, com o tempo, com a nossa vida. Tudo isso é mordomia cristã. Bom, o senhor trata sobre vários aspectos da mordomia. Um deles é o aspecto da mordomia do corpo. Como é que o cristão de hoje tem que encarar esse aspecto? Muito importante, Jorge, porque é o seguinte, começamos assim, não é? O corpo é uma benção de Deus, é uma dádiva de Deus, não é? O corpo do cristão tem características muito especiais em termos espirituais, morais e éticos. Você sabe, de acordo com a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se trata do homem integral, espírito, alma e corpo. Quanto à mordomia do corpo, é muito interessante, porque o corpo, para as pessoas que não são cristãs, O corpo é um instrumento, não é? Para fazer as coisas, para se relacionar com as coisas exteriores, etc. O corpo, de acordo com a biologia, é formado de cabeça, tronco e membros, não é verdade? Formado de células, 100 trilhões de células, entendeu? 216 tecidos. Tudo isso é a visão humana, biológica. Porém, espiritualmente, a Bíblia diz, São Paulo nos diz, 1 Coríntios 6, 19 e 20, Não sabês que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, essa é a dimensão espiritual do corpo. Então, o cristão tem uma responsabilidade enorme com o cuidado com o corpo. Sim, porque imagine você ser templo do Espírito Santo. Nas minhas leituras da Bíblia, quando eu li isso, ficou difícil eu entender como é que uma pessoa mortal, falha, o Espírito Santo pode habitar nele. Você já imaginou isso? É algo muito sério. Então, na mordomia, ou no cuidado que devemos ter com o corpo, devemos levar em consideração esse aspecto espiritual de grande valor e profundidade. ser templo do Espírito, nosso corpo. Muitos conflitos podem ser resolvidos quando a pessoa tem a perfeita compreensão do que é isso, né? Sim, sim. O corpo humano, quer dizer, saber usar bem. Inclusive, você sabe que tudo que a gente faz, por exemplo, quando o homem erra, o homem peca, ele peca através dos sentidos, da visão, da audição, do tato, do paladar, etc. Ele peca. E está no corpo. Os sentidos do corpo, entendeu? Então, quando você tem cuidado com o corpo, você tem que manter o corpo irrepreensível, o santo. O primeiro pedro de ser de santo tem toda a vossa maneira de viver. Então, o cristão tem que ter cuidado com o que olha, né? A mordomia dos olhos, olha no corpo. A mordomia dos olhos. Salmo 101, versículo 3 diz, Não porei coisa má diante dos meus olhos. Essa responsabilidade está nas mãos do cristão. Está nas mãos do cristão. Não porei. Não há desculpa para o cristão dizer, não, para as coisas da televisão, da internet. Não, ele é que não tem que, ele é que tem que não colocar. Não porei coisa má diante dos meus olhos. A boca, não é? Jesus disse que a boca fala... Aquilo que o coração está cheio. Está cheio, Jesus disse. Então, eu tenho que ter cuidado com a boca. Aquilo que eu escuto, meus ouvintes têm que estar consagrados para Deus. Não é verdade? A boca, o paladar, o sentido do paladar, não provar coisas que sejam ilícitas para o crente. Bebida alcoólica, drogas, tóxicos. Isso tudo faz parte da mordomia do corpo. Imagine também a mordomia das mãos. O que fazer com as mãos? As mãos têm um sentido espiritual tão importante que a Bíblia diz que as mãos de Deus. Fala nas mãos de Deus, não é? Então, as nossas mãos, dentro dessa mordomia, só devem fazer aquilo que glorifica e honra o nome do Senhor. São Paulo diz em Colossenses, tudo o que fizer, fazer para a glória do Senhor, para o nome do Senhor. 1 Coríntios diz, tudo o que fizer, faça para a glória de Deus, faça. Então, fazer tem muito a ver com as mãos. E se você vai, por exemplo, os pés, aquele velho hino da Árabe que diz, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Não é verdade? Então, isso é... Fala da mordomia do pé, né? É, mordomia do corpo, em geral. E você, por exemplo, há uma lição sobre isso, né? Nesse trimestre, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas o sexo, por exemplo, está no corpo. É a mordomia também. O sexo é uma grande dádiva de Deus para o ser humano. Uma bênção de Deus. Desde que o homem fez, e Deus fez o primeiro casal, já o doutor do instinto sexual e dos órgãos sexuais. Então, através do corpo, se a pessoa não santificar o seu corpo, ele poderá pecar através dos pecados de lascivia, não é? Dessas coisas, de adultério, de prostituição, de homossexualidade. Tudo isso é o corpo. O corpo não peca. Eu explico isso porque tem muita gente que pensa que o corpo peca. O corpo não peca. O corpo é um instrumento da sua alma, do seu espírito, não é verdade? Você pode glorificar a Deus através do corpo ou usar o seu corpo para o mal. Para o mal. Agora, Paixão Alinaldo, eu estou percebendo que as lições que o senhor preparou, elas são de extremo valor para aquelas pessoas que estão começando na caminhada cristã, a fim de que possam ser orientadas e bem dirigidas no que realmente precisam fazer enquanto cristãos, e também para aquela pessoa que já está há mais tempo na igreja, que talvez tenha uma área ou outra que ainda não conseguiu se adequar aos parâmetros da palavra de Deus. É verdade. Esses parâmetros são muito elevados. A ética cristã é tão elevada que muitos anos de crente não conseguem atender. Se eu for para a ética, só na época do sermão da montanha, por ali muita gente tropeça. Você já pensou o que é que Jesus ia dizer amai vossos inimigos? É forte, né? É forte, é forte, é muito sério. Então, você falou para que essas lições podem ser muito úteis para quem inicie na vida cristã. Ou seja, o discipulado inicial. Mas também, todos nós somos discípulos. Em toda a nossa vida, até morrer, nós devemos ser discípulos. Então, quando se fala de discipulado, só se pensa no crente com dois anos de cristão. Só para ensinar as coisas iniciais da fé, né? Iniciais. Porém, todo crente precisa se manter na condição de discípulo, no seu discipulado contínuo. Então, é muito importante. É um processo, né, pastor? É um processo. Santificação. Santificação é um processo. Tem a santificação inicial, a santificação em processo, e a santificação final, que só vai ocorrer na glorificação quando for para a eternidade. Então, eu acho que essas lições são ótimas para os novos e os crentes antigos. Eu fiquei pensando sobre um fato que eu acho que é muito importante para aquele irmão, para aquela irmã que está nos acompanhando no programa de hoje. A Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Nós devemos colocar os nossos tesouros lá no céu. Fala de boas obras, fala de atitudes corretas. É uma espécie de mordomia também, né? Ah, sim. O tesouro, guardar o seu tesouro no céu. Não se preocupar tanto com os tesouros da terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba também. Jesus exortou isso, né? Guardar tesouro no céu, quer dizer, fazer coisas que Deus aprove, que Deus considera, que Deus abençoa. Aí nós vamos lá, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 3, em que o apóstolo fala dos tipos de obras, que podem ser comparadas a madeira, feno e palha. E ouro, prata e pedra preciosa. Então ele diz o seguinte, que essas obras serão julgadas, e o fogo serão julgadas pelo fogo. Não é verdade? E aquilo que não foi considerado ouro, prata e pedra preciosa, quer dizer, obras de muito valor, vão se queimar. Vão se queimar, desaparecer. O que a gente faz para Deus, tem que ser para a glória dEle. Não é para nós, não é verdade? Por isso eu digo, quando eu comento essa parte de Coríntios, as obras, digo, olha, tem, por exemplo, tem cantor e pregador que canta ou prega para se mostrar, buscando a glória para si. Esses não vão ter nada lá em cima. Pode até não perder a salvação, mas vai perder galardão. Porque tudo que a gente fizer, seja pregando, seja cantando, seja ensinando, seja na família, em qualquer lugar, é para a glória de Deus. Então, na mordomia do corpo, nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Agora, é interessante, o que você estava falando sobre isso, eu fiquei pensando que muitas pessoas enganam-se a si mesmas. Por quê? Porque Deus sonda a nossa alma, sonda o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós estamos pensando. E se Deus sabe tudo, Ele sabe quando é sincero e quando não é sincero o nosso comportamento. Então, quer dizer, a falta de conhecimento leva a pessoa a tentar se enganar, a se manipular, achando que está bem. Manipular a si próprio e manipular os outros também, dando a imagem de que é um cristão verdadeiro, um pregador famoso, ou um cantor importante, e às vezes é a glória para ele. O primeiro passo, então, é a sinceridade, né, pastor? Fidelidade, sinceridade, santidade. O que mais importante o senhor percebeu durante o período em que preparou as lições, as 13 lições, desse terceiro trimestre do ano de 2019, essa revista maravilhosa que você está vendo aí no vídeo, e que você precisa participar da Escola Dominical? Bom, as três lições são todas elas muito importantes. Foi muito gratificante para mim, Deus me dá essa oportunidade, através da nossa querida CPAD, não é verdade? Que são 19 lições, mais ou menos, ao longo desses anos, né? A primeira foi comentada em 1991. Eu me lembro, a revistinha ainda era aquela capa branca e tal. Sobre Êxodo, né? Sobre Êxodo, entendeu? Foi muito importante, então. Houve lições que foram mais áridas, outras foram mais agradáveis, por exemplo. Ética Cristã foi um muito bom desafio, né? E agora essa é bem interessante e agradável, porque fala da nossa vida, do dia a dia, a mordomia como você iniciou, do corpo, mordomia da alma e do espírito, para completar a tricotomia do corpo, a mordomia do tempo. Pois é, essa daí é a mais complicada hoje, né, pastor? Com internet, o computador, com o TV a cabo, enfim, com N afazeres, com o ativismo na própria igreja. Às vezes, na obra de Deus, a gente se enrola, achando que está fazendo muito para Deus, mas, na verdade, está com o ativismo. É verdade. E aí, você pode comentar um pouquinho sobre o mordomia do tempo. Não é verdade? Então, o tempo é essa dimensão que Deus criou para que o homem perceba que ele tem início e tem fim. Antes do homem pecar, não havia tempo. A lição mostra isso. Antes da queda, não havia essa dimensão do tempo, porque Deus estava na eternidade. Deus sempre esteve fora do tempo. Deus criou o tempo, mas ele não está no tempo. Ele está fora do tempo. Então, antes da queda, o homem não conhecia essa dimensão. Enquanto Adão estava em comunhão com Deus, obedecendo a sua vontade, ele não sabia o que era passado, nem presente, nem futuro. Não é verdade? Porque ele tinha o dom da vida eterna. Mas, na hora em que ele pecou, aí aconteceu algo muito trágico, Deus disse para ele, você vai morrer. E eles não ouviram a voz de Deus, viram a voz do diabo. E, de fato, primeiro veio a morte espiritual. Depois, o homem conheceu a doença, o envelhecimento. O que é o envelhecimento? Quer dizer, é o tempo que passa e não volta mais. Então, o casal, o ser humano, percebeu a dimensão. Percebeu onde ele estava, quem ele era, e percebeu o passado. Mas eu estava assim, com Deus também, Deus falava comigo todo dia aqui. Isso era passado. E agora eu estou aqui, sem ver mais Deus, com Adão e Eva, você está vendo os animais. E, pior, os animais hostis a ele. A natureza se tornou hostil também. Então, Adão caiu, como o pessoal diz, caiu na real. Caiu a ficha. O presente para ele foi algo terrível. E ele passou até a perspectiva do futuro. Coisa que ele não se preocupava. A comunhão com Deus era um lar, o lar é dênico. Era uma maravilha. Entendeu? Todos os dias tinha a presença de Deus. Dá a entender a Bíblia? Que a voz de Deus se fazia ouvir pelo fim da tarde? Todo o tempo. o Criador falando de uma criatura. Então, o homem conheceu. Conheceu o passado, a sua realidade presente e começou a sentir os efeitos do pecado. Doença, envelhecimento. Cada dia que passava ele se sentia mais fraqueza. Na verdade, o trabalho passou a ser penoso. Então, ele teve a perspectiva da morte física. O que é terrível. Terrível. E você que está acompanhando essa entrevista do dia de hoje percebe que o assunto é teológico, é espiritual, é profundo, mas de extrema beleza, de extremo valor. Como estamos sendo edificados com essa entrevista, pastor Linaldo? Ah, graças a Deus. E eu tenho certeza que esse trimestre vai ser ainda ricamente abençoado para aquela pessoa que se dispor a frequentar a Escola Bíblica Dominical, a participar da classe, a pegar a revista, manipular, procurar os detalhes do dicionário de uma obra de referência. Aliás, há o livro de apoio às lições. Pastor Linaldo, o que o livro tem de extra, de subsídio para aquele professor que vai ministrar? Interessante. A partir da lição de ética cristã, a CPAD nos solicitou a nós, comentaristas, escrevermos um livro de apoio. E lá para cá, então, toda lição tem um livro. O que é o livro? A lição, ela é limitada. Limitada a 4 mil caracteres por lição. Já no livro, nós vamos a 3, 4 vezes mais. Então, nessa ampliação que o livro permite, em maior espaço, nós trazemos subsídios, subsídios extras para a lição, para ilustrar, para fortalecer o argumento do professor, o ensino, na classe. Então, o livro, o que ele tem a mais são argumentos, são exemplos, testemunhos, subsídios bíblicos e também subsídios da realidade. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, poderíamos ficar aqui várias horas falando sobre a palavra de Deus que é realmente edificante, que enche a nossa alma e o nosso coração. Eu tenho certeza que você de casa percebeu isso e eu queria que o senhor deixasse uma palavra para aquele irmão, para aquela irmã que está conosco no dia de hoje. Sim, pois não, não é? Eu espero que nossos pastores, o pre-entendente da Escola Dominical, especialmente nossos professores de cada classe, os nossos queridos alunos na classe de adultos, possam aproveitar bem essa lição. Aqui nessa entrevista, nós estamos falando praticamente sobre dois temas, dois ou três temas, muito rápido. Mas veja só o que você vai ver nesta linda e abençoada lição. Veja só, o que é a mordomia cristã? Mordomia do corpo, da alma e do espírito, mordomia da família, um tema importantíssimo, mordomia da igreja local, da adoração, dos livros de oferta, a mordomia do tempo, do trabalho, das finanças, não é? O cuidado com a terra, não é? E seja um mordomio fiel. Então, é muito importante. Eu espero que nossos queridos irmãos sintam prazer, se sintam atraídos pela nossa Escola Dominical, que é a melhor escola teológica do mundo. A maior escola, com o maior número de alunos em todo o mundo, é a nossa Escola Dominical. Que Deus abençoe a todos, sejam muito proveitosos no seu estudo, nessa lição.